Apresado o doutor Gustavo Brigagão, doutor André Oliveira, doutor Marcos Catão, doutor Carlos Adolfo, meus caros amigos, eu tenho muito prazer e muita honra de estar aqui e de compartilhar algumas ideias e algumas reflexões sobre esse tema crise do Estado brasileiro, sistema tributário e Supremo Tribunal Federal. E é um evento particularmente caro para mim, Gustavo sabe a volta que eu tive que dar para chegar aqui, por ser um evento em homenagem a Ricardo Lobo Torres, que foi meu companheiro, parceiro, amigo do peito por muitos anos na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu nem saberia dizer exatamente quando é que eu conheci o Ricardo, porque a impressão que eu tenho é que nós fomos amigos desde sempre. E acho que a ele se aplica, no nosso caso, uma frase feliz do Vinícius de Moraes, em que ele disse, a gente não faz amigos, a gente os reconhece. E nós nos reconhecemos como amigos desde o começo. Ele foi uma figura decisiva na implantação do programa de pós-graduação em direito público, não é que veio se tornar, graças a ele, sobretudo, um dos principais programas de pós-graduação no Brasil. Ricardo, como vocês saberão, migrou um pouco do direito financeiro e tributário ao longo da vida para os direitos humanos e para os direitos fundamentais, onde ele foi uma figura destacada e coordenou trabalhos muito importantes. E talvez tenha sido um dos grandes divulgadores do Brasil de conceitos que foram introduzidos ao longo dos anos 90 e dos anos 2000 como normatividade dos princípios, ponderação, proporcionalidade, mínimo existencial. O direito deve muito a ele. E o Ricardo, na sua imensa simplicidade e bonomia, quase disfarçava o pensador extraordinário que ele era. Portanto, é realmente uma felicidade a homenagem que se presta a ele e acho que é extremamente merecida. Pois bem, eu preciso dizer que eu me sinto à vontade ainda em eventos de advogados. Eu não perdi a, eu diria, a alma de advogado. Acho que conservo pela vida afora essa alma. E alguém uma vez me perguntou, mas o que é exatamente a alma de advogado? É um ponto de observação da vida. E eu gosto de exemplificar o que significa ter a alma de advogado com um episódio que me aconteceu lá, o que eu mudei para Brasília. Meus filhos eram jovens e queriam dar um passeio pelo lago Paranoá. E a minha mulher pipocou do programa, mas fez um isopor, botou lá uma Coca-Cola, água, cerveja. E aí fomos nós para o tal passeio de barco. Eu apoiei o pé no isopor, que era de péssima qualidade, e o isopor ruiu, viraram cacos de isopor. E eu voltei para casa sobracendo aqueles cacos de isopor e falei para a minha mulher, pisaram no isopor. Só que as mulheres têm alma de ministério público. E ela imediatamente perguntou quem pisou. Eu disse, eu estou aqui para defender o isopor, não para acusar ninguém. Esse é um ponto de observação na vida de uma maneira geral que eu procuro conservar. Eu gostaria de começar a nossa conversa sobre crise do Estado brasileiro fazendo uma breve reflexão sobre a trajetória da crise. O que nos trouxe até aqui? E devo dizer que o diagnóstico é relativamente severo. Em 1960, o Brasil tinha um PIB per capita, que era duas vezes e meia o PIB da Coreia do Sul. Hoje, o PIB do Brasil é um terço do da Coreia do Sul. Portanto, a primeira coisa que nós precisamos fazer é termos a consciência de que nós erramos muito nos últimos 60 anos para que um processo histórico como esse tivesse acontecido. E, portanto, eu gostaria de começar tentando identificar onde foi que nós erramos. E eu destaquei três itens onde isso me parece muito nítido. O primeiro deles foi não investir adequada, suficientemente e com qualidade em educação básica. Esse talvez tenha sido o maior erro da história recente do Brasil, que, de resto, não parece estar sendo sanado ainda. Nós já começamos com a educação básica no Brasil 100 anos depois dos Estados Unidos, o que também nos reteve na história. E nos últimos 60 anos, apesar de alguns avanços relevantes, não conseguimos equacionar adequadamente esse problema. E a consequência prática é que o trabalhador brasileiro tem uma produtividade significativamente menor, não só em contraste com os trabalhadores dos países mais desenvolvidos, mas também dentro dos próprios países emergentes nós não temos tido ganhos de produtividade. E há um dado estarrecedor no Brasil. A educação está tão problemática que maior escolaridade não resulta necessariamente em maior produtividade. Portanto, eu acho que o primeiro capítulo de um bom diagnóstico é como nós erramos em não priorizar a educação básica ao longo dessas décadas. Eu acho que a segunda causa que explica o fato de termos ficado para trás foram opções político-econômicas pelo estatismo e pela reserva de mercado, o que fez com que as empresas brasileiras, de uma maneira geral, não se tornassem competitivas no mercado internacional. E ainda hoje existe esta voracidade pela presença do Estado e por reserva de mercado, o que nos mantém ainda hoje como uma das economias mais fechadas do mundo, ao custo que isso representa em termos de retenção do desenvolvimento. E o terceiro capítulo, a terceira causa, eu penso, deste atraso em que nos enredamos foi a apropriação privada do Estado por uma elite política, econômica e burocrática, que com práticas extrativistas canalizou para si ou para poucos os frutos do progresso limitado que esse modelo econômico foi capaz de gerar. Canalizou quando não verdadeiramente saqueou o Estado em seu favor. Portanto, nós vivemos esse momento em que se misturam corrupção, desoneração, financiamentos públicos, gerando um custo de Estado que o país não consegue suportar. E a corrupção, ela não tem apenas o custo do dinheiro que é desviado, ela tem também o custo das decisões erradas que se tomam para beneficiar os corruptores. E aí se compram refinarias que não são necessárias, se constroem Estados que não são necessários, se dão desonerações que não são necessárias e que não são sequer monitoradas para saber se estão produzindo algum tipo de resultado em termos de emprego, em termos de balança de pagamento ou em qualquer domínio. A falta de monitoramento das políticas públicas no Brasil é tão espantosa que me lembra um episódio que ocorreu na Itália medieval, em que uma cidade-Estado pagava um dinheiro, a cidade viveu uma infestação de ratos, então pagavam um dinheiro por cada rato morto que a população entregasse. E eles aplicaram aquela política pública achando que iam erradicar os ratos e um dia foram monitorar, porque lá eles monitoraram, e descobriram que a população de ratos tinha aumentado. O povo passou a criar rato para vender para o governo. Portanto, se você não presta atenção nos resultados que estão sendo produzidos por uma política pública, você nunca vai saber se ela está funcionando ou se ela não está funcionando. E, para terminar essa análise introdutória, eu fiz um corte em 1960, estamos em 2019, que era para nós termos certeza de que esta não é uma observação nem política nem ideológica, porque ela vale para todo mundo. Porque, de 1960 até aqui, nós tivemos regime militar, tivemos governos liberais, tivemos governos de esquerda e, portanto, esta é uma culpa coletiva que precisa ser repartida pela sociedade brasileira. Um diagnóstico severo de onde foi que nós erramos e por que nós chegamos a esse ponto. Passando para a crise do Estado brasileiro, eu gostaria de falar algumas palavras sobre a crise ética do Estado brasileiro. Eu acho que o que nós nos demos conta nos últimos anos, com espanto, embora o Brasil seja um país em que as pessoas se surpreendem com o que já sabiam, o espanto com que nós detectamos a existência de uma corrupção estrutural, sistêmica e institucionalizada no país, em um nível de contágio e de naturalização das coisas erradas, tão intenso que é impossível não sentir vergonha pelo que aconteceu no Brasil. Na verdade, houve um pacto oligárquico de muitos anos, celebrado entre parte da classe política, parte da classe empresarial e parte da burocracia estatal, um pacto, um pacto de saque ao Estado brasileiro e de desvio de dinheiros. Onde quer que haja um contrato público relevante, há alguma coisa errada. Agentes públicos que se consideravam sócios do Brasil e tomavam dinheiro em todos os negócios relevantes. É muito impressionante o que aconteceu no Brasil, na sua extensão e profundidade. O que há de novidade nos últimos tempos, grata novidade, é uma sociedade que deixou de aceitar o inaceitável. E o que se sente hoje, em toda parte do Brasil, onde quer que se vá, é uma imensa demanda por integridade, por idealismo, por patriotismo, e esta é a energia que muda paradigmas. Esta é a energia que empurra a história na direção certa. Portanto, apesar do momento sombrio, quando não devastador, que nós estamos vivendo, eu tenho uma visão positiva e construtiva do Brasil, porque acho que nós estamos passando por um processo indispensável para elevarmos a ética pública e a ética privada no país. Os países, como as pessoas, passam pelo que têm que passar para amadurecerem e para se aprimorarem. E acho que nós estamos vivendo este momento. Não havia como nós deixarmos de ser um país de renda média e nos tornarmos verdadeiramente desenvolvidos com os padrões éticos, tanto na ética pública quanto na ética privada, que se praticava no Brasil. Portanto, dolorosa como seja essa transformação, e sombrio como seja esse processo, nós precisávamos passar por ele e não devemos desperdiçar a chance histórica de verdadeiramente mudar paradigmas e mudarmos de patamar. Há muitas reações contra essa mudança, porque a contaminação da corrupção foi tão abrangente que ela não tem ideologia. Ela vai da esquerda à direita e formam-se arcos de alianças totalmente implausíveis e que resistem à substituição do pacto oligárquico por um pacto de integridade, que é o que o país está precisando. E a luta contra a corrupção enfrenta três grandes obstáculos no Brasil. Um, parte do pensamento progressista acredita que a corrupção é uma nota de pé de página na história e que os fins justificam os meios. Dois, parte do pensamento conservador acha que corrupção ruim é a dos outros. Se for a corrupção dos que pensam como eu e frequentam os mesmos salões que eu, não tem problema. E, em terceiro lugar, os próprios corruptos. E aí existem dois lotes. O dos que não querem ser punidos pelos muitos malfeitos que fizeram ao longo de muitas décadas, o que é um sentimento humano compreensível, mas há um lote pior e persistente no Brasil, que é o dos que não querem ficar honestos nem daqui para frente. E gostariam que tudo permanecesse como sempre foi. Portanto, é um processo histórico extremamente complexo e, às vezes, muito solitário, porque os adversários vêm de todos os lados. Num país em que todo mundo tem um parente, um amigo, um conhecido, ou alguém a quem quer bem que está envolvido em algum tipo de esquema. Mas esse trem já saiu da estação. E, portanto, eu acho que nada... Eu não tenho certeza de quando ele vai chegar. Até porque acho que esse é um processo histórico para mais de uma geração. Mas acho que ele já começou e acho que ele não voltará atrás e acho, portanto, que nós sairemos de tudo isso como um país maior e melhor do que temos sido até agora. Nós temos ficado aquém do nosso destino. Mas a história não é um destino que se cumpre. É um caminho que a gente escolhe. E, portanto, acho que nós estamos fazendo as escolhas certas, apesar de todas as dificuldades. E, por essa razão, eu não tenho nenhum sentimento negativo nem pessimista em relação ao Brasil, mesmo quando tudo parece que está indo mal. Eu não sou como o personagem da história que meu querido amigo Carlos Aires gosta de contar, que foi ao médico e o médico disse a ele, eu tenho uma notícia ruim para lhe dar. Tem uma ruim e tem outra pior. Ele disse, bom, me dá ruim primeiro. E o médico disse, você só tem 24 horas de vida. Ele disse, o que pode ser pior que isso? Estou para lhe falar desde ontem. Se o nosso tema é crise do Estado brasileiro, evidentemente nós temos que falar algumas coisas ruins e difíceis. Mas eu não acho que tudo vai indo mal. Acho que nos 30 anos de democracia nós tivemos avanços importantes de estabilidade institucional, mal, estabilidade monetária, inclusão social. Só o nosso tema é que tem um pouco de foco nas coisas que não têm funcionado. Eu gostaria de começar a falar. Falei sobre crise ética e agora falar um minuto sobre a crise fiscal. Isso já terá sido falado aqui nesse evento, mas é inevitável falar um minuto sobre reforma da Previdência. Que não é, evidentemente, nem uma questão filosófica, nem uma questão ideológica, é uma questão aritmética. Se nós não a fizermos, vamos entregar um país arruinado para os nossos filhos. E acho que essa tem que ser uma das obsessões do momento. O déficit da Previdência, em 2018, foi de R$ 290 bilhões. e crescendo, porque cresceu 8% no ano passado. Há duas grandes causas para esse problema. As duas são relativamente boas. Uma, aliás, é muito boa. É que a população está vivendo muito mais no Brasil. A expectativa de vida no Brasil aumentou para 76 anos. E, na verdade, esse cálculo inclui mortalidade infantil e inclui a espantosa quantidade de jovens que morrem no Brasil, que são 63 mil homicídios por ano, mais os 40 mil que morrem em acidentes de trânsito. Portanto, descontados esses episódios dramáticos da vida brasileira, quem chega aos 60 anos, eu tenho uma notícia boa, vai viver pelo menos 85. Portanto, esse é o dado positivo. Mas, se vai viver 85, não pode se aposentar aos 50, senão o país vai ter que sustentar por 35 anos pessoas que não trabalham mais. Portanto, a primeira causa da crise da Previdência é boa. Estamos vivendo mais. A segunda causa também é, de certa forma, positiva. Os casais estão tendo muito menos filhos do que tinham anteriormente. A média de filhos por casais no Brasil em 1960 era de 6,3 filhos. Seis filhos por casal. Hoje, essa média caiu para 1,8 filhos. Portanto, em números grandes, caiu de seis para dois. Um terço. Portanto, nós estamos produzindo menos jovens do que produzíamos anteriormente. E, como consequência, nós estamos correndo o risco de a população envelhecer antes de o país ficar rico. Esse é o problema brasileiro. Isso é o que se chama de desperdício do chamado bônus demográfico, que é você ter uma quantidade muito mais significativa de pessoas em atividade do que pessoas aposentadas. Na medida em que a população vai envelhecendo e tendo menos filho, esses números vão se aproximando. Há um tal ponto que, em 2060, a previsão é de que haja duas pessoas em atividade para uma pessoa aposentada. Não há como essa conta fechar, porque o sistema brasileiro de previdência é de repartição simples, em que quem está em atividade hoje recolhe a contribuição previdenciária para pagar quem se aposentou ontem. O dia que ficar dois para um, não tem como fechar essa conta. Portanto, esse risco de o Brasil ficar velho antes de ficar rico é um risco dramático. O que que beneficiou a Coreia do Sul e na mesma linha Singapura? Precisamente o fato de terem conseguido aproveitar o bônus demográfico e terem um crescimento expressivo. E há um problema que ainda me aflige mais ainda, é que o sistema previdenciário brasileiro é uma imensa transferência de renda de pobres para ricos. O que nós ficamos sabendo nessa discussão da previdência social é que 80% da população brasileira ganha menos do que dois salários mínimos. Um número espantoso, mesmo para quem acompanha a realidade brasileira. Portanto, nós estamos falando de mudanças que vão afetar nem 20% da população brasileira e que são absolutamente indispensáveis. O sistema é altamente regressivo, porque onde há déficit você tem que cobrir com o imposto e no sistema tributário brasileiro, como muitos dos senhores saberão melhor do que eu, os pobres contribuem com mais de metade da arrecadação por conta dos impostos sobre consumo. Portanto, o padrão mundial é aposentadoria aos 65 anos. É claro que pode ter uma exceção aqui ou outra ali. Essa tinha que ser, eu penso, a margem adotada no país. O Brasil já gasta hoje 54% do orçamento com previdência social. É mais do que o dobro de tudo que se gasta, como educação, saúde e todos os programas sociais, incluindo o Bolsa Família. Como é que nós vamos construir um futuro se nós estamos apenas pagando quem já trabalhou e já produziu? Evidentemente, nós não queremos jogar essas pessoas ao mar, mas é preciso ter um sistema que prestigie e valorize os jovens e dê a eles oportunidades de uma maneira geral. O que nós estamos vivendo, além da crise da previdência, em matéria de crise fiscal, é uma imensa crise dos Estados da Federação. Todos os Estados da Federação batem as portas do Supremo desesperados em busca de dinheiro ou para evitar que a União, em cumprimento de obrigações assumidas, deixe de transferir rendas para os Estados que não conseguem honrar os seus compromissos e as suas dívidas. Pelos dados do Tesouro, 14 Estados da Federação, mais da metade, já estouraram o limite de comprometimento de gastos com o pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, os Estados brasileiros já não estão sendo capazes de arrecadar sequer o suficiente para pagar a folha de pagamentos. O que dirá o custeio e o que dirá investimentos. Portanto, nós vamos precisar repensar o tamanho do Estado no Brasil e não há solução juridicamente fácil nem moralmente barata para esta redução expressiva que nós vamos precisar fazer do Estado no Brasil. E eu não estou falando de redução de programas sociais. Os programas sociais representam uma parcela muito pequena desse rombo a que eu estou me referindo. O que nós vamos ter que fazer no Brasil, além desta redução efetiva, é superar um certo vício que nós temos em Estado desde o começo. Aliás, o Brasil começou com o Estado antes de ter povo. E assim tem sido uma dependência crônica que faz com que se dependam do Estado, ou se dependam do Estado, desde fantasias de carnaval até empresas de telefonia. Todo mundo vive de crédito público, de financiamento público, de desonerações. nós vamos ter que revolucionar essa cultura oficialista em que o Estado é protagonista de tudo. E olha que eu sou de uma geração que acreditava que o Estado realmente era o grande protagonista de que o Estado ia conduzir a revolução social e trazer um tempo de justiça verdadeira. E a verdade é que isso não aconteceu. E nós vamos ter que nos recondicionar de uma forma diferente. Até porque, hoje em dia, e do meu ponto de observação, o Estado brasileiro é um Estado apropriado privadamente. Esta é a verdade. A verdade é tão triste que duas, três ou quatro empresas tinham o Estado brasileiro na sua folha de pagamento. Foi isso que nós apuramos nos últimos anos. Portanto, nós vamos precisar de um choque no Brasil, de menos Estado, mais sociedade civil, mais livre iniciativa e mais movimento social. Esse Estado em que a Previdência é regressiva, porque concentra a renda, em que o sistema tributário é regressivo, porque concentra a renda, em que financiamentos públicos e desonerações criam um capitalismo de compadrio, em que os milhares de cargos em comissão fomentam o fisiologismo. Quando alguém diz, eu só apoio se me derem cargos, é porque tem cargos. Se não tivesse cargos, não tinham o que pedir. Portanto, é um sistema em que só no governo federal tem 25 mil cargos em comissão. Fora as empresas estatais, utilizadas quantas vezes para desviar dinheiro. Portanto, nós vamos precisar mudar a cultura. Não é um processo fácil. É um processo que envolve toda a sociedade. E, portanto, os empresários, em vez de tentarem conquistar o Estado, vão ter que conquistar consumidores. E termos verdadeiramente capitalismo no Brasil, porque o que tem acontecido no Brasil nos últimos anos é uma falsa ideia de capitalismo. Capitalismo pressupõe concorrência, risco e igualdade entre os participantes. O capitalismo no Brasil tem sido feito de financiamento público, reserva de mercado e desonerações para ter privilégios sobre o concorrente. Isso é socialismo pelas avessas e não, evidentemente, capitalismo. Portanto, vamos ter que mudar essa mentalidade. Os sindicatos, em vez de quererem conquistar o Estado com contribuição sindical obrigatória, vão ter que conquistar os trabalhadores com contribuição voluntária. Você me presta o serviço e eu te pago. Ou você... Portanto, os políticos vão ter que conquistar os eleitores e não o orçamento com fundo eleitoral e fundo partidário e fundo... É preciso mobilizar a sociedade. Então, nós vamos ter que criar um país menos dependente do Estado, senão nós não conseguiremos sair desta crise fiscal em que nos enredamos. E, de novo, eu não estou falando de Bolsa Família, eu não estou falando de programas sociais, porque este não é o grande problema no Brasil. Portanto, essas seriam algumas considerações sobre a crise fiscal, tanto da Previdência quanto dos Estados, quanto a necessidade de superação desse vício em Estado. Gostaria de falar dois minutos sobre a questão tributária, mas vou falar muito pouquinho, porque, dentre outras razões, todo mundo aqui entende mais disso do que eu. Portanto, aqui é jogar mesmo no campo do adversário. E a gente, na vida, deve ter consciência das próprias limitações. Eu me lembro de um desembargador aqui no Rio, acho que ainda está em atividade, que era o professor Najib Slaib, ele gostava de contar uma história de um desembargador que sempre que tinha uma questão importante para votar, aqui no Tribunal de Justiça, naquelas móveis de Jacarandá, tinha uma gavetinha. Sempre que tinha uma questão importante para votar, ele abria a gavetinha, lia um papeluxo, refletia, e guardava o papeluxo de volta. Vinha outro caso relevante, ele abria a gavetinha, pegava o papeluxo, olhava, refletia, e assim ele fez anos a fio com o tal do papeluxo misterioso que resolvia todos os problemas. E esse pobre homem morreu ainda no exercício da jurisdição. E os seus colegas de câmara, ínclitos e probos como eram, não resistiram todavia à tentação, voaram na gavetinha, arrombaram a gavetinha, e de lá sacaram o papeluxo, que dizia singelamente, ex-nunc para frente, ex-nunc para trás. Essa era a dificuldade que ele tinha na vida, portanto... Pois então. A reforma tributária, eu acho que ela resulta sendo, talvez a mais difícil, ou a Dani, esposa do Gustavo, estava me dizendo que estavam fazendo um longa-metragem sobre a reforma tributária. Eu disse, meu Deus, vai ser interminável esse filme, vai ser um longa mesmo, metragem. Porque esta é uma mudança em que tem ganhadores e perdedores muito nítidos, e, portanto, existe essa dificuldade relevante. Eu não vou falar de carga tributária, que no Brasil é de cerca de 33%. Tem gente que acha que é muito alta, comparado com países no mesmo estágio de desenvolvimento do Brasil. Tem gente que acha que é baixa, comparado com outros países do mundo, em que a tributação é diferente. Eu não vou entrar nessa briga nesse momento, porque eu acho que há outros pontos que podem ser destacados. Do meu ponto de observação, de um não tributarista, mas um observador atento da realidade brasileira, há dois problemas muito nítidos no sistema tributário. O primeiro é a complexidade, e o segundo é a regressividade. Eu sei que não há consenso quanto a essas matérias, e eu sei que esteve aqui o Everardo Maciel, que é meu amigo querido e fraterno, e eu disse para ele, Everardo, eu tenho duas ideias sobre esse assunto, e falei para ele, ele falou assim, eu discordo das duas. Mas não tem problema. A complexidade é objetivamente aferível. Eu tive acesso a um estudo do Banco Mundial, que demonstra que o Brasil é o recordista mundial no gasto de tempo com compliance tributário no mundo. Os números são muito impressionantes. Olhem os nossos concorrentes. Na Colômbia, gastam-se 239 horas por ano. No México, gastam-se 286 horas por ano. Na Argentina, 359 horas por ano. No Brasil, tchan-tchan, 2.038 horas. É o gasto de tempo, não é o gasto de dinheiro, é o gasto de tempo, pela complexidade de gerir o sistema tributário. Eu sei que isso faz a fortuna de muitos que estão aqui, e eu fico feliz também por isso, mas a verdade é que o país não consegue avançar com este gasto de tempo só para cumprir as obrigações tributárias. Além do que eu, também do meu ponto de observação, acho que o sistema é perversamente regressivo. É um sistema concentrador de renda, porque uma parte substancial da arrecadação, em torno de 50%, está nos impostos sob consumo, com destaque para IPI e ICMS. O grande problema desse imposto, ou desses impostos, ou desse tipo de tributação indireta, é que é um tributo em que eu e o meu caseiro pagamos rigorosamente a mesma coisa. E, portanto, ele é incapaz de produzir qualquer tipo de redistribuição de renda num país que precisa desesperadamente de distribuição de renda. Eu nem vou tocar num assunto delicado, de que, no tempo que eu era advogado, de saudosa memória, a minha secretária, querida e de fé, pagava mais imposto de renda do que eu. O que também é uma injustiça concentradora de renda. Porque todos nós, eu também ficava feliz, mas a injustiça é patente, recebemos por distribuição de lucros e pagamos, dependendo se tem adicional ou não, 8, 10, 12, e as pessoas assalariadas, se ganharem bem, minha secretária ganhava, graças a Deus, paga 27,5% de alíquota. Portanto, o Brasil é um país em que os patrões pagam menos imposto de renda do que os empregados. Tem alguma coisa errada acontecendo. Ruim como seja para nós que estamos aqui, que, no geral, somos patrões. Esse é um país que vai concentrando renda, aumentando a injustiça e todas as consequências que advêm de um modelo extremamente injusto. Portanto, eu acho que nós vamos precisar simplificar o sistema. Eu sei que é polêmico, mas eu sou adepto, sem ser estudioso, da ideia de criação de um IVA nacional que consiga reunir todos esses tributos intrincadíssimos de IPI, CMS, SSS, Piscofins. Acho que essa ideia simplificadora é boa. Acho que, inevitavelmente, a legislação tem que ser federal mesmo, porque um dos problemas do Brasil é esta guerra fiscal interminável, que nem o Supremo, nem ninguém vai conseguir resolver se permanecerem essas balizas estruturais. Portanto, eu acho que a simplificação se impõe e acho que nós vamos ter que diminuir imposto sobre consumo dentro de uma reforma geral e aumentar, sorry, um pouco a tributação sobre renda e sobre capital para fazer um país mais justo. Duas palavras antes de encerrar sobre o que anda acontecendo no Supremo em matéria tributária. Primeiro, há o problema perene da guerra fiscal que não se resolve, é uma tentativa de súmula. O que acontece é que os Estados têm a sua principal fonte de receita no ICMS, mas, por razões A, B, C ou D, acabam gerando benefícios em matéria de ICMS e fazem uma guerra um pouco fratricida. A minha proposta no Supremo tem sido suspender por inconstitucional imediatamente as medidas de isenção fiscal ou benefício fiscal que não tenham sido aprovadas pelo CONFAS. Porque, se você deixa aquela medida ficar no ar um, dois, três, quatro, cinco anos, como frequentemente acontecia, o que, de fato, sucede é que, cinco anos depois, você vai fazer o quê? Vai cobrar do contribuinte que, em última análise, cumpriu a legislação e se beneficiou do que ofereceram a ele. Portanto, tem que suspender imediatamente ou, então, tem que modular porque também é injusto você penalizar o contribuinte que, em última análise, jogou o jogo de acordo com um ato normativo emanado do Estado que tem presunção de legitimidade. Mas a verdade é que ruim é o modelo que estimula essa guerra fiscal. Eu preciso dizer, embora eu não compartilhe desse ponto de vista, que há pessoas inclusive em impostos elevados hoje, que acham que se devia fazer exatamente o contrário, aumentar o poder dos Estados e deixar o jogo ser jogado e cada um que se vire. Eu acho até que vai haver propostas vindas de cima nesta linha, mas eu tenho dúvida se isso funcionaria bem. Ainda em matéria mais financeira do que tributária, o Supremo deve julgar proximamente ações diretas de inconstitucionalidade que questionam a lei de responsabilidade fiscal em dois itens muito importantes. O primeiro deles é o que diz respeito à possibilidade de o Executivo limitar o empenho, limitar os duodécimos repassados ao Legislativo, ao Judiciário e ao Ministério Público no caso de frustração de arrecadação. Portanto, se você esperava arrecadar 100 e arrecadou 90, você reduz proporcionalmente o repasse para Judiciário e Legislativo e Ministério Público. Esse é um dispositivo que foi suspenso e, enfim, que é preciso deliberar sobre isso se o esforço fiscal deve ser de todo mundo ou não. E uma segunda questão, talvez ainda mais delicada, que é a possibilidade de redução da jornada de trabalho de servidores públicos com redução proporcional de vencimento também em situações de frustração de arrecadação. Eu, evidentemente, não vou também aqui dar a minha opinião, ainda não votei, estou apenas narrando o meu ponto de vista. estou apenas narrando as questões que estão postas perante o tribunal. E é uma questão que eu sei que é especialmente cara a todos que estão aqui, que é a discussão sobre tipificação como apropriação indébita tributária do não pagamento do ICMS declarado. Sobre essa, menos ainda, então, eu vou comentar aqui mais o problema de uma tal complexidade e tem pontos de observação diversos que eu convoquei. Não provavelmente uma audiência pública que ia gerar muita farofa, mas chamei tributaristas, criminalistas, representantes da fazenda e procuradores de justiça para formar uma massa crítica de informação sobre isso. Há situações na vida interessantes de quem fui advogado toda a vida e você vira juiz. Porque há situações em que você claramente sabe o que é certo. E aí a vida é muito fácil porque basta você ter a coragem moral de fazer o que é certo. O que é difícil na vida é quando você não tem certeza plena do que é o certo. Esses são os momentos mais difíceis. Ou às vezes alguns litígios em que os dois lados têm razão, o que também acontece aqui e ali na vida. Essas são as situações mais difíceis e mais complexas. Eu estou falando, evidentemente, e já vou concluir em breve, um pouco aciomaticamente, de coisas que envolvem muitas discussões e muitas complexidades e muitos pontos de observação. eu não sou uma dessas pessoas que trafega pela vida com uma mochila de verdades ou de certezas absolutas. Ninguém é bom demais, ninguém é bom sozinho e às vezes a gente nem é o que os outros pensam. A mim me passou esses dias, eu juro a vocês que a história é verdadeira e eu estava com a minha mulher presente. Sentei em um restaurante e veio um garçom e disse eu conheço o senhor de algum lugar. reencabulado, ele foi, veio, não era nem o garçom da minha mesa, ele veio de novo e falou assim, o senhor é famoso, não é? É, constrangido, ele passou pela terceira vez na mesa e falou assim, eu vou lembrar quem é o senhor. Tanto ele fez que ele é que veio buscar a minha conta. Veio trazer a conta, eu paguei, entreguei o cartão de crédito, ele foi até o caixa, e voltou com um ar triunfante e falou, ha, ha, Luiz Roberto, narrador esportivo da TV Globo. Eu juro a vocês. Assim é a vida. Para concluir a nossa conversa, nós vivemos, e eu nem preciso remarcar isso, um momento difícil na história brasileira, em que a frase tempestade perfeita se aplica perfeitamente. Tempestade política, uma tempestade econômica, uma tempestade ética, acumularam-se problemas, o ressentimento resultante do impeachment, os avanços da investigação sobre corrupção, uma recessão prolongada, os maiores níveis de desemprego da história. A música de fundo do Brasil de hoje podia ser uma música do Caetano, em que ele fala assim, tudo demorando em ser tão ruim. Porém, como eu disse, acho que esse é um momento de transição do qual nós sairemos melhores e maiores. Mas o país ficou extremamente polarizado, com ressentimentos, intolerância, agressividade, isso nós precisamos superar. Isso não é da nossa tradição, isso é muito ruim. E, portanto, eu acho que nós temos que procurar no Brasil alguns consensos. Eu proponho três consensos, três pactos que eu acho que podem unir as pessoas, não importa o modo como elas pensem politicamente e ideologicamente. O primeiro pacto que a sociedade brasileira precisa celebrar é um pacto de integridade. Antes da ideologia, antes da política, o pacto é eu sou honesto com você, você é honesto comigo. O pacto de integridade, a meu ver, precisa de duas regras apenas. Na ética pública, não desviar dinheiro. Na ética privada, não passar os outros para trás. Não é tão difícil assim e acho que nós devemos nos empenhar nisso. Eu acho que para um pacto de integridade, nós vamos precisar que o legislativo aprove uma reforma política, não vou entrar nesse capítulo que barateia o custo das eleições e aumente a representatividade, que os agentes do executivo não se considerem sócios do Brasil e legitimados a desviarem dinheiro para si e para os seus e que o judiciário deixe de tratar a corrupção e criminalidade do colarinho branco como se não fosse coisa importante, porque é. O segundo pacto que eu acho que nós precisamos celebrar, dentre os três e aqui encerrando, é um pacto que eu chamaria de responsabilidade fiscal, econômica e social. Eu acho que o que nos trouxe até aqui foi um profundo descontrole nas contas públicas que geraram recessão, inflação, juros altos, desemprego. O gasto acima, repetido, acima do que se arrecada, não importa a generosidade da intenção, ele prejudica no final do dia as pessoas mais pobres. Em matéria de responsabilidade econômica, eu acho que nós precisamos, como disse, de menos Estado, mais sociedade civil, mais livre iniciativa, mais movimento social. E nós precisamos de responsabilidade social. O grande compromisso de um Estado é gerar riquezas para distribuí-las de uma forma justa, de uma forma adequada, o que envolve um sistema previdenciário equitativo, um sistema tributário que não seja regressivo, envolve serviços públicos adequados para quem precisa deles e envolve programas sociais para quem não é competitivo, porque não pode ser. E, por último, e para encerrar, um pacto pela educação básica. os diagnósticos já estão feitos. Em outras áreas no Brasil, a gente tem problema de diagnóstico, matéria de educação não tem. Eles são os seguintes, não alfabetização da criança na idade própria, evasão escolar no ensino médio e déficit de aprendizagem. A criança termina o ensino fundamental ou termina o ensino médio e ela não aprendeu o mínimo que deveria ter aprendido como aferido em testes domésticos e internacionais. Nós precisamos capacitar professores, motivar professores, fazer com que o magistério do ensino básico seja uma atividade valorizada e nós precisamos, e assim demonstram as pesquisas mundiais, nós precisamos colocar ênfase no ensino de zero a três anos. Hoje em dia, as pesquisas demonstram que este é o momento em que a intervenção adequada faz toda a diferença na vida da criança. O cérebro está se formando e ela absorve como uma esponja tudo aquilo que se introjeta. Num país com tantos lares desfeitos, os nossos filhos não precisam disso, mas num país com tantos lares desfeitos, esta é a hora de se dar nutrição, respeito, afeto, valores e capacidades cognitivas. E as pesquisas demonstram que quando você inicia a escolarização de qualidade, nesse primeiro momento, a criança vai muito mais longe nos seus estudos, vai muito mais longe na vida e tem renda muito maior. Portanto, nós precisávamos transformar a educação básica numa grande obsessão nacional. Quem estiver achando que o problema da educação no Brasil é escola sem partido, identidade de gênero, ou saber se 64 foi golpe ou não foi golpe, está assustado com a assombração errada. São outros os problemas da educação no Brasil e eu gostaria de dar ênfase, portanto, a esse capítulo antes de encerrar. Gostaria de encerrar também com uma nota positiva. O Brasil só começou verdadeiramente em 1808, assim eu penso, com a vinda da família real portuguesa para cá. Não quero desmerecer lutas e resistências de indígenas e de negros, mas o que eu quero pontuar é que até 1808 no Brasil os portos eram fechados, portanto, não havia comércio internacional. Primeiro item. Segundo item, não havia dinheiro, as trocas eram feitas por escambo, não havia estradas, era proibida a construção de estradas no Brasil e não havia manufaturas, Portugal proibia a existência de manufaturas aqui para tudo ser comprado de Portugal. um terço da população era escrava, não havia escolas, 98% do povo brasileiro era analfabeto. Há 210 anos, esta era a infraestrutura do Brasil. Agora vamos à superestrutura. Nós não fomos herdeiros da tradição anglo-saxã que tinha a Magna Carta desde 1215. Queridos, como são nossos irmãos portugueses, nós somos herdeiros de uma tradição que foi a do último país da Europa a acabar com o tráfico negreiro, do último país da Europa a acabar com a Inquisição, do último país da Europa a acabar com o absolutismo. E com aquela infraestrutura e herdeiros desta superestrutura, em 210 anos, o Brasil se tornou uma das maiores democracias de massa do mundo e uma das dez maiores economias do mundo. Portanto, embora tudo pareça sombrio e nebuloso, nós fomos um dos maiores sucessos do século XX. E, portanto, com um ou outro reajuste que nos coloque na trilha certa, eu acho que nós seremos capazes de cumprir o destino que eu acho que cabe a um país como o Brasil com estas características de multiculturalismo, país multirracial, melhor música do mundo, gente com alegria de viver, não tem porquê nós nos perdermos na história. E, portanto, nós temos que empurrá-la na direção certa. Eu sei que há muitos exemplos ruins por aí afora, mas eu acho que o que nos libertará é nós não nos deixarmos hipnotizar por eles. De modo que o slogan pessoal que eu uso para mim e compartilho com todos e com ele eu termino é o seguinte, não importa o que esteja acontecendo à sua volta, faça o melhor papel que puder. Muito obrigado. Obrigado.